Olá, hoje é sexta, 17 de março. O chefe secreto, quadro de sucesso da TV aberta, foi o tema de um encontro entre um dos participantes e funcionários aqui da UPF. A Universidade vai sediar mais uma edição do Congresso Internacional de Folclore este ano, oito países participam. Sexta-feira é dia da série Logo Ali e a gente te mostra as paisagens da Cascata Pedra Grande. Tem também dica de cinema para o seu final de semana e ainda no quadro acorde o rock da banda Roudini e os impostores. São eles que fazem a trilha sonora da Jornada Nacional de Literatura deste ano. O canal de notícias está começando com essas e outras informações, então fique com a gente porque aqui você encontra mais conteúdo. Ele é empresário de uma das maiores empresas de geradores de energia do país, até que um dia recebeu um convite para entrar em um projeto que mudaria sua vida. Essa iniciativa rendeu um quadro em um dos maiores programas da TV aberta do país. O participante do Chefe Secreto, um reality show da TV Globo, esteve aqui na UPF para um bate-papo com os funcionários. O encontro aconteceu durante o dia de ontem. Veja só como foi. Ele foi desafiado e aceitou. Passou por uma transformação. Deixou de ser o diretor da empresa líder nacional na fabricação e comércio de grupos de geradores, a Estemac de Porto Alegre, para virar um candidato a emprego na empresa que ele mesmo dirige. Foi uma experiência com cunho transformador. Foi uma experiência que é uma vivência única, onde a gente consegue experimentar coisas que jamais havia vivenciado. E tudo isso transforma a gente. Eu tirei várias lições de lá. Disfarçado de operário durante cinco dias, Valdo trabalhou nas unidades de Porto Alegre, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um contato próximo dos colaboradores que rendeu aprendizado. Após esta passagem, a empresa teve um ganho de 35% na produtividade em um semestre. E foi baseado nesse case de sucesso que a Divisão de Recursos Humanos da UPF teve a ideia de proporcionar aos funcionários da universidade esta experiência. E esse setor tem desenvolvido inúmeros projetos, ações, momentos de qualificação para todos os funcionários. Isso é fundamental não apenas para a sobrevivência da instituição, mas para a qualificação das pessoas, o bem-estar das pessoas que aqui trabalham, que aqui estão conosco e a qualificação dos serviços que nós prestamos à nossa comunidade. Valdo tem 42 anos e administra uma empresa com 3 mil funcionários. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, tem pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, com qualificação em Finanças e Gestão de Liderança pela Fundação Getúlio Vargas. Ele mudou toda a organização da companhia depois desta experiência. A metodologia de administração e gestão da companhia foi totalmente alterada depois dessa experiência. A proximidade com a operação é essencial para o sucesso da companhia. E a gente consegue enxergar isso através da vivência efetiva lá na operação. Toda organização corporativa, com muitos funcionários, com muitos colaboradores, merece essa experiência. Em maio acontece aqui na UPF o Congresso Internacional de Folclore. O evento é promovido pela Faculdade de Educação Física e Fisioterapia e pelo Grupo de Danças Folclóricas aqui da UPF. Bom, para nos trazer informações sobre este evento que vai envolver não só Passo Fundo, mas também algumas cidades aqui da região, nós convidamos o coordenador do Grupo de Danças Folclóricas, Luiz Gustavo Maia. Seja bem-vindo ao UPF TV. Qual é a finalidade desse Congresso de Folclore, uma vez que a comunidade já está acostumada com um festival de folclore que acontece a cada dois anos? Eu gosto de apresentar o Congresso como se fosse um filho do festival. Eu me sinto muito em casa porque eu trabalho no Festival de Folclore desde a primeira edição. E é daí que surgiu a ideia de nós ampliarmos essa possibilidade de discutir, apresentar o folclore, já que Passo Fundo recebe tão bem os convidados e sabe o que é o festival, sabe o que é o folclore. E a ideia é isso, é discutir, apresentar novas possibilidades, oferecer à comunidade, aos alunos que conheçam um pouquinho mais do folclore de países com oficinas, com palestras. Então, aprofundar essa questão da discussão do folclore. Ou seja, até tem apresentações de danças como as que a gente vê no palco do Festival de Folclore, porém, aqui tem um aspecto mais acadêmico, que é de estudar um pouco mais e conhecer mais a respeito da cultura. Por isso das oficinas que nós ofertamos, das palestras. Então, a ideia do Congresso é que nós convidemos um casal de cada país e que esses casais venham com o material apropriado para apresentar isso em escolas, em palestras para o público em geral, como se fosse um Congresso mesmo com a ênfase da palestra, do espetáculo e das oficinas. Gustavo, quantos países, então, participam? Já estamos negociando com oito países, são sete da América Latina e um país que estamos negociando, finalizando, que é a Polônia. Então, esse ano vai ser mais internacional o evento ainda. Essa talvez seja uma das novidades dessa edição, porque até então, na edição passada, eram grupos aqui da América do Sul. Da América, justamente. Então, a ideia é ampliar um pouquinho mais esse ano. Então, nós convidamos um país mais longe, mais distante, prontamente aceitaram o convite, justamente para conhecer passo fundo já pela sua história e receber muito bem os países que vêm aqui no Festival do Folclore. Vem um casal de cada país que dá conta de fazer apresentações e também de conversar a respeito da sua cultura. Exatamente. Como eu disse, a ideia, então, é que esses casais venham unidos em material e que venham com uma didática para que nas escolas do município, na própria universidade, tenham essa disponibilidade de ofertar oficinas, essas palestras e, claro, ofertar muitos espetáculos. Bom, escolas da cidade de passo fundo se envolvem também com o Congresso? Entramos em contato com a coordenação aqui do município da educação e eles vão estar selecionando algumas escolas que vão estar recebendo esses casais. E também dentro da programação, nós vamos ter, então, uma manhã no SESC em que algumas escolas serão convidadas para essa grande palestra que vamos estar trazendo, então, alguns conferencistas prontamente convidados que vão estar falando na questão do folclore também. Agora, as atividades não ficam só na UPF, só em passo fundo, escolas e SESC? Algumas cidades da região também serão beneficiadas? O festival é um pouco itinerante, então nós temos algumas parcerias e algumas cidades da região. de Santa Catarina e a cidade de Amaral, que vai estar recebendo os casais em um dia, com toda essa programação de palestras, oficinas nessas cidades. E no dia 24, então, vem para passo fundo, onde que teremos uma vasta programação. Abertura no SESC, duas noites de espetáculos aberto à comunidade no Bela Tita. Um congresso de manhã, na sexta-feira, aberto à comunidade também. E no nosso ginásio de educação física também, para toda a comunidade acadêmica, desfrutar desses espetáculos aqui. Um grande congresso para também comemorar os 20 anos do grupo de danças folclóricas. Várias atividades vão ocorrer durante esse ano em comemoração ao aniversário. Estamos finalizando ainda a programação dos 20 anos, então, esse ano para nós é muito importante. E o grupo está aí, feliz da vida. Ainda esta semana tivemos uma seleção em que a gente reconhece esse trabalho pela grande procura de alunos e até pessoas da comunidade que procuram para vir participar. Eu vou dar os números dessa grande procura que o Gustavo se refere, né? Dez candidatos por vaga, ele teve que administrar essa semana. Foram 50 pessoas interessadas em fazer parte do grupo de danças para apenas cinco vagas. Então, você está trabalhando aí com uma média de dez por vaga. É isso aí. Foi um sucesso e esse ano vai ser especial pelos nossos 20 anos que vamos estar apresentando aí uma grande programação. Tá certo. Muitíssimo obrigada pelas informações e bom final de semana. Obrigado. Obrigada. O governo gaúcho pretende arrecadar 54 milhões de reais com a venda do primeiro lote de unidades da CESA. Uma destas unidades é a de Passo Fundo. O edital de venda foi anunciado ontem. As unidades de Júlio de Castilhos, Santa Rosa, Nova Prata, Cruz Alta, Santa Bárbara e Passo Fundo foram liberadas da penhora para constituir o primeiro lote de licitações do tipo concorrência pelo melhor preço. E na próxima segunda acontece a inauguração da escola de educação infantil André Zaffari na Vila Luísa, considerada uma escola modelo. Já na terça-feira, os pais podem inscrever seus filhos. Basta ir até a escola das 8 horas da manhã às 11h30 e da 1h30 da tarde até às 5h. Para a inscrição, é necessário cópia da carteira de identidade e CPF dos responsáveis, comprovante de residência e também certidão de nascimento da criança. As inscrições vão até o dia 31 deste mês. As turmas serão divididas entre berçário, maternal e pré. As vagas são para crianças com até 6 anos de idade. E o critério de escolha da Secretaria Municipal de Educação é a proximidade, é morar próximo da escola. Depois do intervalo, você confere aí mais uma edição da série. Logo ali, chegou a vez de conhecer a Cascata Pedra Grande. Fica bem pertinho de Passo Fundo. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto